Um médico registrou um boletim de ocorrência denunciando a falta de insumos no Hospital Municipal em Governador Valadares, Miguel Brás. É isso mesmo, Saulo. De acordo com a polícia, o boletim foi registrado no último fim de semana. O profissional de 43 anos relatou que há vários dias o armário do local está em falta de fixadores de fraturas e que isso estaria impossibilitando o trabalho e prejudicando o atendimento, o que coloca alguns pacientes em risco. Narra no registro policial que o médico foi orientado a registrar o boletim porque já havia informado toda a situação por meios administrativos. Saulo. Obrigado, Miguel. Até amanhã. Ainda sobre esse assunto, por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que por meio da diretoria do Hospital Municipal que o fato aconteceu devido a um atraso na entrega do material porque o fornecedor desses materiais alega não ter matéria-prima no mercado para a fabricação. Disse ainda que o paciente já realizou os exames pré-operatórios para dar prosseguimento ao tratamento que lhe é pertinente. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta também que há uma crise nacional no fornecimento e alguns medicamentos sofreram reajustes acima da tabela do SUS e que a Secretaria diariamente trabalha para minimizar os impactos dessa situação para a população valadarense. A Secretaria Municipal de Saúde. Vamos lá.